A meta dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde é aplicar 8 mil doses da vacina e o público-alvo compareceu em peso no principal dia de campanha. Pessoas com mais de 60 anos aproveitaram também para colocar em dia as vacinas de tétano e febre amarela. A campanha começou dia 25 e vai até o dia 13, mas a nossa meta é vacinar na faixa de 8 mil pessoas dentro de grupos de idosos, gestantes, crianças e trabalhadores. Esta é a primeira vez que Dona Terezinha toma vacina. Ela aproveitou pouco o movimento na farmácia municipal para se imunizar. Aproveitei o sábado porque já que era campanha, falei vai ter um dia mais folgado, não vai ter fila e aproveitei agora logo cedo. A farmácia municipal é agora um dos pontos de vacinação da campanha depois que o atendimento da sala de vacina do posto Pio Damião foi remanejado. A senhora estava vindo, a senhora ia tomar vacina no Pio Damião? Sim, no posto de saúde. E avisar a pessoa que tinha... E avisar a pessoa que tinha... E a gente veio para a farmácia. Além de pessoas com mais de 60 anos completos, devem se imunizar grávidas e crianças entre 6 meses a 2 anos. A enfermeira faz um alerta para as grávidas, que é o grupo de menor participação na campanha. A campanha passada do ano passado, a única faixa que a gente não atingiu o método foi as gestantes. Então, pedir para as gestantes compareçam as unidades. Em qualquer idade gestacional, pode tomar a dose da vacina. A vacina contra a gripe imuniza tanto contra o vírus da influência comum quanto o H1N1. A Andrea afirma também que a vacina não causa efeitos colaterais. Geralmente, os idosos acham que vão tomar essa vacina e eles vão ter a gripe, né? A vacina, deixa bem claro que ela não tem a possibilidade de provocar a doença, né? Porque são vírus. Tem gente que até comentou comigo, eu não sei, parece que já vem tomar com medo e fala que sente. Mas eu nunca senti nada, graças a Deus.